Rapaz do céu, dá uma olhada no que que tá aqui, velho. A hora que eu fui abrir os caminhões, olha lá de baixo, olha lá a pintadona, o tamanho. Uma onça pintada invadiu a base de abastecimento do aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena, no último sábado, dia 9. Diversos órgãos ambientais e de segurança da cidade foram mobilizados até o local para tentar capturar o animal. De acordo com as imagens repassadas pelo corpo de bombeiros, a onça entrou na base e ficou deitada embaixo de um caminhão estacionado. Quem percebeu a presença do felino foi um funcionário do aeroporto. Eu fui abrir o CTA. Rapaz, saí da carreira, menino, é doido. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, até às 10 horas da manhã do sábado, dia 9, o aeroporto não estava em funcionamento porque os funcionários não conseguiam abastecer os aviões. Porém, o animal foi guiado para longe dos caminhões de combustíveis. A operação de resgate só foi encerrada no final da tarde, quando a onça foi capturada e levada para exames. Porém, a onça pintada que invadiu a base de abastecimento do aeroporto Brigadeiro morreu após a operação de resgate. Órgãos ambientais de segurança foram mobilizados para a captura do animal. No entanto, de acordo com o veterinário que realizou o atendimento, a onça apresentava sinais de que estava com problemas de saúde. A causa da morte ainda não foi divulgada. A gente vai enxergar os pacientes. Está respirando? Está com a inversão. Está com a estração. Está com a estração.